Clube do Brega Quem é o cantor? Flash, Flash, Brega E essa música é do cantor? Quem é o cantor? Genibal Santos Que eu canto agora Ele não vai não Eu vou sim, eu vou ou não vou minha tia, minha prima Vamos embora, bonitão É, a minha tia não quer não, mas eu vou sim Ele não vai não Eu vou sim Ai, ai Bota pra atorar Chama no sax Mulher Ao homem como eu Você não deve negar Que sou Um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que o outro sempre diz Se errar uma vez Do castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Do castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Vamos embora Vamos embora ao sax Não é Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz Que eu posso ser feliz Se errar uma vez Se errar uma vez Se errar uma vez Do castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Pra saber me respeitar Flash 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 Fregar E esse É mais um grande sucesso Do cantor Genival Santos Na voz de Gilto Mendes Ao vivo Eu canto ou não canto Minha tia Ele não vai não Eu vou cantar sim Em prima Vamos embora Bonitão Sim, torcendo ao vivo Simbora Simbora Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que eu ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Simbora Simbora Sendo assim Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Sendo assim Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu vou embora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Chora órgão Chora órgão Flash 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 Brega E esse é mais um sucesso do cantor Genival Santos Na voz de Giltoins Ao vivo Vamos embora Bota pra adorar Bota pra adorar Bota pra adorar Se for preciso Eu penso melhor Não vou mais gastar Se for preciso Eu compro uma casa Pra você morar Se for preciso Eu dou-lhe presente O meu coração Eu lhe garanto Vou pôr uma aliança Em sua mão Eu lhe garanto Vou pôr uma aliança Em sua mão Se for preciso Eu compro uma rede Pra você Pra você balançar Se for preciso Eu compro um carro Pra você passear Se for mais uma aliança Se for mais uma aliança Se for preciso Aonde eu for Também vou lhe levar Eu não quero ver Esse ar de tristeza Que pode cantar Se for mais uma aliança Eu compro uma aliança Eu compro uma casa Se for mais uma aliança Se for mais uma aliança Eu compro uma aliança Aquele pode cantar Eu compro uma aliança Eu compro uma aliança Eu compro uma aliança Música Se for menos um Eu compro uma aliança Eu compro uma aliança Se pra você Peraí pôr uma aliança Se for mais uma aliança Música E esse é mais um grande sucesso que eu canto pra vocês Na voz de Gildões ao vivo Um guarda da Sucã Flash brega pra vocês Eu vou cantar agora Eu não vai não Eu vou sim Vamos embora bonitão Deixa ela ir Volta pra adorar Pelo amor de Deus Pelo nosso amor Fique sempre comigo Eu te amo demais E já não sou capaz De viver sem teus carinhos Vamos ter mais cuidado Com essas brigas banais Que não levam a nada Nosso amor é real Me entreguei por total Meu amor o levo a sério Atrás de um grande homem Tem sempre o amor de uma grande mulher Se você tem um grande amor assim Dá um troque por outro qualquer Atrás de um grande homem Tem sempre o amor de uma grande mulher Se você tem um grande amor assim Não troque por outro qualquer Pelo amor de Deus Pelo nosso amor Fique sempre comigo Fique sempre comigo Eu te amo demais E já não sou capaz De viver sem teus carinhos Vamos ter mais cuidado Com essas brigas banais Que não levam a nada Nosso amor é real Me entreguei por total Meu amor o levo a sério Atrás de um grande homem Tem sempre o amor de uma grande mulher Se você tem um grande amor assim Não troque por outro qualquer Atrás de um grande homem Tem sempre o amor de uma grande mulher Se você tem um grande amor assim Não troque por outro qualquer Flash, Flash, Brega E é sucesso do cantor Abílio Farias Gilto Lins ao vivo Esperei tanto Que a cerveja ficou quente Esperei tanto Que a mulher não vi chegar Porém se ela Arranja um outro homem Eu vou botar Outra mulher No seu lugar Esperei tanto Que a cerveja Ficou quente Esperei tanto E a mulher Não vi chegar Porém se ela Porém se ela Arranja um outro homem Eu vou botar Outra mulher No seu lugar Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Esta noite Se eu ficar sozinho Eu vou fechar Este cabaré Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Hoje a noite Se eu ficar sozinho Eu vou fechar Este cabaré Esperei tanto Que a cerveja Que a cerveja Ficou quente Esperei tanto E a mulher Não vi chegar Porém se ela Arranja um outro homem Eu vou botar Outra mulher No seu lugar Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Se eu ficar sozinho Eu vou fechar Este cabaré Chega de ser iludido Enganado por uma mulher Esta noite Se eu ficar sozinho Eu vou fechar Este cabaré Eu vou fechar Minha Eu vou fechar Eu vou fechar Vou sim Flash Flash, Flash, brega. E hoje, quando ela aparecer, vai ser peia aqui um bocado, viu? Me der, babai. Quero nem saber. É bom demais, Júnior. Fica na sua. Eita, mano. Eu hoje quebro essa mesa. Se meu amor não chegar, também não pago a despesa, nem saio desse lugar. Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar. Acabo me desesperando. Se meu amor não chegar, pra que dois copos na mesa? Com uma cadeira vazia. E eu aqui na incerteza, vendo amanhecer o dia. Não posso mais, eu confesso. Confesso que vou chorar. Eu hoje quebro essa mesa. Se meu amor não chegar, eu vou quebrar, viu? Mas não vai, não. Eu hoje quebro essa mesa. Se meu amor não chegar. Eu hoje quebro essa mesa. Se meu amor não chegar. Também não pago a despesa. E eu hoje quebro essa mesa, nem saio desse lugar. Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar. Acabo me desesperando. Se meu amor não chegar, pra que dois copos na mesa? Com uma cadeira vazia. E eu aqui na incerteza, vendo amanhecer o dia. Não posso mais, eu confesso. Confesso que vou chorar. Eu hoje quebro essa mesa. Eu quebro mesmo. Eu não vai, não. Se meu amor não chegar. Eu hoje quebro essa mesa, minha tia. Se meu amor não chegar. Eu não vai, não. Eu hoje quebro essa mesa. Vamos embora, bonitão. Se essa bandida não aparecer. Eu hoje quebro essa mesa. Se meu amor não chegar. Vamos embora, bonitão. Eu não vou, não. Eu vou preso hoje. Mas ela vai aparecer. Porque eu vou quebrar ela de cacete. Ele não vai, não. Vou, sim. Eita, mano. Eu hoje quebro essa mesa. Se meu amor não chegar. Eu hoje quebro essa mesa. Se meu amor não chegar. Eu hoje quebro essa mesa. Se meu amor não chegar. Eu quebro mesmo. Ele não vai, não. Eu hoje quebro essa mesa. Se meu amor não chegar. Eu hoje quebro essa mesa. 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 Flash, Flash, brega